11 horas e 58 minutos, você que está acompanhando a gente, manda a sua foto, manda a tua foto pra cá! O pessoal foi beber água ali, rapidinho que a gente estava ali esbaforido, o Mickey foi tentar arrumar a fantasia, está todo mundo se virando ali. E olha, você que está do outro lado, manda aquela foto especial, fantasiado, se vira, vou já pegar uma foto do Ian, filho da Ingrid, viu Ivan? A Ingrid acha que o Ian é um boneco, aí ela fica comprando um monte de roupinha pra ele, fantasiando ele de vários bonequinhos. Vou já botar as fotos dele aqui no programa da comunidade. Gente, hoje é dia de Rodrigo Hidalgo no Manaus Selvagem, no quadro de hoje, você vai conferir um zoológico lá em Fortaleza. Vamos ver! Pessoal, continuamos o passeio, estou em Fortaleza, essa terra maravilhosa, aqui em busca sempre de aventuras e animais magníficos como o batata. Essa onça pintada que está aqui, no Ecopoint. Ecopoint, vou explicar pra vocês, é um parque que fica dentro de Fortaleza, um parque muito interessante, um parque cheio de animais, com zoológicos, com área também de tênis, de futebol. Se você é apaixonado por bichos, se você quer fugir um pouco da praia, ah, Fortaleza é sua praia, não quero pegar sol, vem pra cá, faz esses passeios diferentes. Conhece também uma parte da fauna brasileira, que nós temos aqui. Temos também a onça vermelha, que eu vou já falar pra vocês com todos os detalhes, além de corujas, aves de rapinas, que eu nunca vi na vida. Aves que são símbolos da nossa fauna, além da arara, temos aqui também o urubu-rei, que é uma ave maravilhosa. Estamos aqui com o Sr. Francisco agora, entrando pra alimentar um gavião. Na verdade é o urubu, o urubu-rei, né? O urubu-rei é agora. Olha que bicho maravilhoso, cara. Olha que legal. Uma ave de rapina, assim como gaviões e também carcarás e corujas, mas é um urubu, uma espécie de urubu grande, bem bonita. É a primeira vez que eu vejo esse bicho assim tão de perto. E aqui é um casalzinho, muito bonito, a outra eu não quis descer, tá ali em cima. E aqui, além desses animais do zoológico, soltos, caminhando pelo parque, nós temos essas maravilhas, que são os pavões. E agora eu ganhei um caju, maravilhoso, vai com a semente também, vai com a castanha, pega tudo. Olha que legal, o Isaac já tá aqui esperando, já botou a mão pedindo. Tá com vergonha? Filho, o que foi, filho? Você é bem esperto. Esse é o macaco barrigudo do gênero Lagotrix. Esses animais, eles têm a cauda prêncio, bem forte. Ó, calma cara. E tem uma membrana, tem uma digital aqui, ó, característica, afasta, afasta, característica. E cada indivíduo vai ter uma digital diferenciada. Olha que animal maravilhoso. Mas, são animais selvagens, que merecem atenção e respeito também, e que podem machucar quando querem. Então você precisa respeitar esses animais e nunca, nunca, nunca tirar do ambiente deles. E um dos animais mais maravilhosos que nós encontramos aqui, é um felino brasileiro, menor que a onça pintada, porém tão linda quanto, que é a nossa conhecida sussuarana. Ou, onça vermelha, onça avermelhada. Um dos animais que tem uma ampla distribuição nas Américas. O bicho vem desde os Estados Unidos até a Argentina. E, nessa extensão de território, tem uma série de nomes diferentes. Conhecida também pela ciência, por nós biólogos, como Puma com Collor. Olha que animal magnífico. Eu amo esses animais, mas eu tenho muito respeito por eles. Muito respeito mesmo. Chegou a ter... Eu assumo, eu tenho medo desses bichos, porque são animais que têm muita potência mesmo. E merecem sempre respeito. Olha que animal maravilhoso. Os felinos, assim como os gatos domésticos, eles vão se lamber para poder fazer a limpeza do corpo. Olha que coisa. Se você vier a Fortaleza, não esqueça de passar por aqui, porque Fortaleza não é só praia. Tem outros lugares maravilhosos. Para você que é amante de animais, assim como eu, visite aqui o Eco Point, com esses animais magníficos. Cara, eu não sei nem explicar para vocês o que eu estou sentindo aqui. É como se eu estivesse em casa, porque vocês sabem que eu tenho uma série de animais. E, para quem é apaixonado assim, cara, não tem preço. Como que eu posso esquecer da pizza? Se esse menino está o tempo todo falando de pizza aqui, vai que era pra mim essa indireta, então, da pizza? Meu Deus. Não, não é não. E essa terça, a história é bacana no meio do carnaval, né? Hoje, o que nós vamos fazer? Hoje é voltar para estudar para a minha prévia, qualificação, quinta-feira, estou na luta. Olha aí. Vamos que vamos, meu Deus do céu. Não dá ré, não, hoje não. Hoje não pode dar ré, não. Não pode dar ré, vamos pra frente. Vai pra frente. Que prévia? Qualificação de mestrado, fazendo um trabalhinho para entender como os cachorros entram nos fragmentos e comem os animais selvagens. Uma coisa bem de louca, um dia eu conto isso aqui. Um dia eu estou conto e faço ré, não dá ré. Mas hoje eu não posso dar ré, puta vida, está difícil hoje. E aí, fomos nesse zoológico e tive a oportunidade de alimentar alguns animais que eu nunca tinha tido contato, Márcia. Como, por exemplo, aquele urubu rei. Olha que bicho bonito. Um bicho bem grande. Nem parece urubu. Quem diria que urubu é bonito. Urubu branco, colorido, cabeça colorida. Como é? Dourado não, vermelho. Cabeça toda carnavalesca, né? E aí, o interessante é que ele é branco assim quando adulto, mas filhotinho ele é inverso do urubu comum. Urubu comum, ele é branco filhote e fica preto depois. Esse filhote ele é preto e depois ele fica branco. Gente, que lindo esse urubu. Lindo demais, né? Eu criava esse urubu lá em casa. E também vimos emas e macaco barrigudo. Tive como dar um caju para o macaco barrigudo, um animal bastante forte. A gente mostrou no vídeo aí. E pode dar caju para ele, pode desalimentar, sim. Nessa situação, sim, porque nós estávamos no dia de manutenção acompanhando os tratadores. Olha como tem força esse bicho. Força. E a Gabi filmando, ele quase agarra a câmera. Eu tentei afastar a Gabi e ele tem muita força. Qualquer coisa. Por isso que nos zoológicos tem essas barras de proteção. Porque se a pessoa chega perto, o animal pode realmente puxar e morder. Então, todo o cuidado com crianças quando você for zoológico. Até mesmo adultos. Tem adultos que fazem bobagem, infelizmente, né, Márcia? Só barra bobagem do que criança. Mais do que criança. Quer passar da barra. Porque a criança não obedece, adulto não. Quer mexer com o bicho, quer alimentar o animal. Nós somente alimentamos porque era dia de manutenção e nós estávamos com a atualização dos tratadores. Mas em outras situações, nunca alimentem animais no zoológico. A gente já tem quantas matérias lá de Fortaleza? Eu acho que essa é a nossa última. Oxa vida. E agora, correr atrás dos nossos animais daqui. Vamos viajar de novo? Vamos viajar de novo. Vamos viajar de novo. Vamos com vocês para ajudar na produção. Vamos nessa. E o Robson também? Claro. Vamos que vamos. Ele tem que você sabe que ele é virado. Ele ajuda mesmo na hora da produção. Sim, sim, sim. E semana que vem, já sabe o que a gente vai falar? É surpresa. Ainda não. Acabou o material. Acabou o material e a gente vai sair para gravar. Tem sete dias para tomar essa providência. Vamos que vamos. Feriado hoje. Vai logo trabalhar hoje. Tem qualificação, tem feriado, tem um monte de coisa. Mas vamos que vamos. Se vira, negão. Beleza? Gabi teve qualificação também? Não, né? Tem manil show sábado. Gabi agora está no manil show sábado, né? Ah, é verdade. Vamos avisar que você pode ver também toda essa história bonita que se conta de animais, da fauna e da flora amazonense com o Gabe. Como é o nome do artístico dela? Gabriela o quê? Almeida mesmo? Gabi Almeida. Gabi Almeida. Gabi Almeida. Porque aqui é Rodrigo Selvagem, ou Rodrigo Hidalgo e a Gabi Almeida, né Gabi? Beijo, linda. E é isso, Márcia. Então, até semana que vem. Eu vou te levar para minha casa porque de vez em quando tem umas maldades aí. Meu Deus. Tá bom. Até semana que vem. Bom carnaval, morrendo de carnaval. Obrigada. Aproveite o feriado. Tá bom, aproveite o feriado. Pessoal, até mais. Tá ótimo. 12 horas e 6 minutos. Esse foi o Rodrigo Hidalgo em mais um Manaus Selvagem. Agora, gente, infelizmente, esse fim de semana aconteceu uma tragédia lá no São Lázaro. Cerca de 22 famílias ficaram sem casa por causa do incêndio de grandes proporções que desabrigou cerca de 80 pessoas. Quem é que está lá? A Bárbara, né, Ivan? A Bárbara Amitoso está, nesse momento, no abrigo, ao vivo, acompanhando doações, incentivando, vendo todo esse trabalho que os grupos assistenciais já estão fazendo com essas famílias. Bárbara Amitoso, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde pra você que está acompanhando o programa. Agora, a gente está aqui, ó, bem na frente da igreja, a Igreja Betânia 4, que fica no Beco São José, bem atrás do Beco São Lucas, onde aconteceu toda aquela tragédia. A gente vai entrar aqui pra mostrar toda a força-tarefa que foi montada, na verdade, pra poder distribuir aí essas doações. Logo aqui, a gente já vê, ó, o cartaz que eles colocaram, atenção, doação somente para quem foi afetado no incêndio. Esse recado aqui é justamente porque a gente sabe que, infelizmente, nesse momento de tragédia, algumas pessoas acabam também querendo aí se aproveitar da situação, né, Márcia? E aí vale a gente falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, para poder ter essa consciência de que as doações, olha aí, você vê que tem bastante roupa, as doações são realmente para as pessoas, para as 22 famílias que foram atingidas aí nessa tragédia, nesse episódio tão morrendo, né, que aconteceu aí aqui no bairro São Lázaro. A gente está aqui, inclusive, com o pastor da igreja e essa igreja, Márcia, só para você entender, essa igreja, ela também chegou a ser atingida, né, agora a gente não consegue ver porque as pessoas já arrumaram, colocaram aí um TNT para poder tapar onde foi atingido, onde foi quebrado, que as pessoas acabaram jogando água por aqui, por dentro da igreja. Aí você vê aí, ó, uma força tarefa, várias pessoas, crianças, adultos, idosos, todo mundo aí se uniu para poder ajudar a separar as doações que estão chegando, você vê que tem bastante roupa, tem bastante calçado, e a gente está aqui com o pastor Lucas, que é o pastor que está aqui, é Luciano, perdão, pastor Luciano Ferreira, que está aqui conosco, ele que cedeu aqui a congregação para poder receber aí essas doações e fazer essa distribuição, não é mesmo, pastor? Senhor, é, você também acabou perdendo algumas coisas, né, teve também um prejuízo com esse centro, mas nem por isso só deixou de ser solidário a essas pessoas. Sim, com certeza, é, com certeza, é um desafio, né, para nós, nesse momento crítico, né, que estamos vivenciando aí, a gente, assim, pede das autoridades competentes que também se puderem olhar um pouco mais pela nossa região, né, a gente está com um projeto esse ano de querer, de construir a nossa igreja, né, então eu creio que chegou o momento, oportunidade até, a gente fazer esse apelo a você que pode nos ajudar, né, a gente quer levantar um lindo templo aqui da IADAM, é um sonho nosso que nós temos, né, de levantar, e a gente está nesse impasse aí, né, muitos irmãos nossos, é, vizinhos, colegas e amigos perderam as suas casas, A gente está centralizado aqui, né, na congregação aqui, recebendo doações, alimentos, eletrodomésticos, né, a gente solicita também as autoridades que se puder passar um prosa minha aqui, eu creio que seria bom, né, seria excelente, já resolveria bastante a nossa situação aqui na nossa zona, né, então a gente está nesse impasse aí, desde já, a gente quer agradecer a todos, né, aqueles que estão nos ajudando, ajudando, doando alimentos, eletrodomésticos, tá bom, a gente só tem a agradecer por tudo, tá bom, essa é a minha palavra aqui. Olha só, Márcio, inclusive, alguns moradores chegaram a me falar que o prosa minha, na verdade, ele já está nos planos, aí já estava nos planos, né, tem algumas casas que já foram marcadas, para que esse prosa minha possa passar por aqui, e aí o pastor Luciano acabou falando aqui que esse é o momento de o poder público olhar um pouco mais por essa comunidade e de repente tentar acelerar aí essa obra que já estava nos planos, né, que já estava nos planos. E aí, ele falou, inclusive, sobre as doações, é, porque assim, já estão recebendo bastante roupa, né, isso é muito positivo, muita roupa, muito calçado, mas eles estão precisando de alimentos, estão precisando de produtos de higiene e também, é, eletrodoméstico, porque realmente essas famílias perderam tudo, eles não conseguiram salvar praticamente nada, somente a vida, ainda bem que ninguém ficou ferido, ninguém perdeu a vida, mas eles estão precisando dessas doações, e aí, para você que tem interesse em fazer essa doação, você pode levar essa doação para a Igreja Bom Pastor, que fica na Avenida Magalhães Barata, também aqui no bairro Salazo, ou aqui mesmo, direto para essa igreja, que fica no Beco São José, bem perto, não tem erro, porque é bem atrás do Beco São Lucas, onde aconteceu a tragédia. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz as últimas informações sobre o atendimento, as famílias que perderam tudo no incêndio do São Lázaro, fim de semana depois que a gente estava comemorando o Renascer das Cinzas com Alegria, lá da Banda do Educantes, infelizmente, essa tragédia se repete. Agora, olha, para você que tem do outro lado, são 12 horas e 11 minutinhos, a gente vai de novo para o interior do estado, com o Marcelo Bezerra, onde ele vai trazer informações, vai trazer informações para a gente sobre o acidente que aconteceu lá, daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato com o Marcelo Bezerra, a gente vai trazer informações sobre o acidente gravíssimo que aconteceu lá, dois caminhões colidiram ali na M070, e ele vai trazer os detalhes dessa colisão para a gente que está aqui do outro lado. Ele que já entrou trazendo história de carnaval, vai trazer esse destaque para a gente também, Marcelo Bezerra está pronto, olha aí, você acompanha as primeiras imagens que chegaram na nossa redação sobre esse acidente, onde uma pessoa acabou morta, outros ficaram ali presas às ferragens, receberam atendimento, mas o Marcelo vai contar com detalhes sobre essa questão toda, sobre esse acidente de trânsito que aconteceu ali na M070. Oi, Marcelo, está me ouvindo aí, Marcelo? Como é que foi isso, Marcelo? Como é que foi esse acidente? E eu queria saber também se você tem informações das vítimas que foram levadas para o atendimento. Muito boa tarde, Márcia, boa tarde a todos que acompanham o programa agora, exatamente. Esse acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 20 horas e 30 minutos, próximo ao ramal Nova Esperança. Cinco, seis pessoas estavam envolvidas nesse acidente, sendo que uma pessoa veio à óbito. A polícia civil, uma equipe da polícia civil de investigação estava no local hoje pela manhã e esse corpo dessa vítima já foi identificado, Márcia. O nome dele é Valdemir Alves de Lima, de 32 anos. Nesse momento passou o carro do ML para vir buscar o corpo e em seguida está indo a caminho de Manaus para fazer os procedimentos, para saber também a causa, como foi a morte desse homem, né? E cinco pessoas, as cinco pessoas foram gravemente feridas e foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto. Até o momento não sabemos o estado de saúde dessas vítimas. Mas vamos conversar aqui com o cabo Alonilson, que estava na ocorrência, que vai trazer mais detalhes sobre esse acidente. Cabo, como é que foi que aconteceu, quais foram os primeiros trabalhos do corpo de bombeiro ao chegar no local? Ok, boa tarde a todos, para os espectadores. Recebemos a chamada por volta das 20 horas e 48 minutos. De imediato o corpo de bombeiro deslocou para o local três viaturas, uma unidade de resgate, um autobomba salvamento e um autorápido. Chegando ao local, nós encontramos cinco vítimas, duas das quais estavam presas às ferragens. Já havia um óbito no local e de imediato as equipes se dividiram para atender as vítimas, por ser várias vítimas. As vítimas que estavam presas às ferragens foi a que demorou mais, por quê? Porque estavam com a parte do painel do caminhão, estavam todas imprensadas, com as pernas quebradas em múltiplas fraturas, várias partes. Mas conseguimos acessar o local, conseguimos retirar todos eles e dar os primeiros atendimentos e encaminhá-los ao hospital municipal aqui de Manacapuru. Cabo, o Valdemir, inclusive ele estava um desses caminhões e ele saiu para colocar água no radiador. Foi quando o outro caminhão veio e chocou com o próximo que estava na frente. Inclusive um dos caminhões estava quase próximo no meio da pista da Avenida Manoel Urbano, não é isso, Cabo? Positivo. Segundo informações que nós apuramos no local, o veículo caminhão, ele parou para colocar água no radiador. Ele estava sem sinalização, sem iluminação e o rapaz, o ajudante do motorista, saiu para colocar. Foi quando o outro caminhão, que vinha no mesmo sentido, chocou-se pela parte traseira desse caminhão. A primeira vítima a ser atendida foi justamente o rapaz que veio a óbito. E os demais foram lançados, tiveram suspeita de fratura e por o choque ser muito grande, o caminhão que bateu na parte traseira, ele teve uma série de danos na cabine, onde veio a ficar duas vítimas presas nas ferragens. Vale ressaltar também, Cabo, que aquela parte é uma área muito escura e poucas sinalizações. Perfeitamente. A parte da rodovia Manoel Urbano está sendo pavimentada, então não havia o acostamento e ele resolveu parar numa parte da beira da pista para esse acostamento. Foi o que causou o acidente e também a falta da sinalização no veículo. Então é isso, Márcia. Essas são as informações do Solimões sobre esse acidente nessa época de Carnaval. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Marcelo Bezerra. A gente imagina a gravidade desse acidente, que é o que dá a entender, viu, Marcelo? É que o caminhão vinha em alta velocidade porque ele não imaginava que houvesse nenhum obstáculo na via. E a gente traz essa fatalidade, infelizmente. Obrigada, Marcelo Bezerra, pelas informações que você traz para a gente aí de Manacapuru. Agora, você que está aí ligado comigo aí do outro lado, a gente vai voltar a falar de Carnaval. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. TV em Tempo. Carnaval de Rua 2020. A gente está cobrindo o Carnaval de Rua na cidade de Manaus e também no interior. Você já está cobrindo o Amazonas inteiro. Agora, a Elane Castro volta com a gente para falar do bloco do Parque 10. Não é isso, Elane? Como é que estão os preparativos por aí? Marcia, por aqui a gente já está no clima, viu? Já com essa vinheta aí do Carnaval da SBT Folia. A gente está aqui na Faculdade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Esperando você para você vir para cá, aliás. Calma, ainda não vem agora não, porque começa daqui a pouquinho toda a folia aqui na Faculdade Newton Lins. A gente vai falar agora com o Igor Palhano, que é o organizador do evento. Igor, está de lugar novo o bloco do Parque 10, viu gente? É isso mesmo, aqui no estacionamento da Newton Lins, para mais conforto, para mais segurança de todos os brincantes. Que já fizeram dois grandes eventos no sábado com o bloco do Acherito. No domingo com o bloco do Vieira Alves. E hoje a gente encerra o Circuito VIP de Carnaval com o bloco do P10. Bloco do Parque 10 com uma estrutura maravilhosa. Você acompanha aqui o estacionamento da Faculdade Newton Lins com banheiros químicos, vai ter a área VIP, vai ter a pista que inclusive é gratuita, né? 90% do evento é gratuito. Toda essa área que está fora desse cercado é gratuito. Por isso a gente convida todo o público de Manaus para comparecer aqui no Unicenter. Estacionamento da Universidade Newton Lins a partir das 16 horas de hoje. Para curtir o melhor Carnaval de Manaus. E olha, muitas atrações vão passar pelo palco aqui do bloco do Parque 10. Vim para cá, Igor. Vim para cá, Igor, porque a gente vai fazer sorteio. Márcia, vai ter a área VIP. Mostra ali onde vai ficar o camarote, a área VIP. Olha só que bacana. Uma estrutura montada, todo mundo ali organizando tudo, aguardando você para você encerrar o seu Carnaval. Porque hoje esse Carnaval VIP encerra hoje por aqui, né? É, o Circuito VIP de Carnaval encerra hoje. A gente ainda tem mais um evento que é uma surpresa para o sábado. Eles não contaram. Por isso que eu falei que encerra hoje. Porque lá, o Igor faz parte da assessoria e lá diz para a gente que é o encerramento. Mas eles estão de brincadeira com a gente, viu, Márcia? Tem evento sábado também, então, Igor? Tem evento sábado com evento... Já pode falar? E já é tradicional. É o Tchau Carnaval realizado pela Smart Bureau, que é uma empresa que está consolidada no Carnaval de Rua de Manaus. Com grandes atrações, com grandes eventos. Então, sábado é a saideira? Sábado é a saideira, mas hoje a gente espera todo mundo aqui. Olha, gente, uma estrutura maravilhosa. Mais de quantas pessoas vão, mais ou menos, por aqui, vai comportar? No bloco de domingo, Parque do Vieira Alves, foram mais de 70 mil pessoas. Muita gente, viu? E você é nosso convidado para vir para cá, para o bloco do Parque 10 hoje, aqui na Faculdade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. E agora é sorteio, viu? Você que está em casa, tem o telefone do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. A gente vai sortear um par de ingressos para a área VIP aqui do bloco do Parque 10. Manda uma foto com a sua fantasia. Fantasia que você já usou nesse Carnaval aí para a gente, que a produção vai escolher a fantasia mais bonita, mais criativa. E você vai estar levando esse par de ingressos, que é o copo, para o bloco aqui do Parque 10, para você aproveitar com muito conforto. Afinal de contas, é uma área diferenciada para quem vai para Camarote e área VIP, né? Com certeza. Toda a estrutura foi pensada para dar conforto para todos. Todos vão ter muito conforto, muita segurança. A área de estacionamento é ampla. São mais 300 homens fazendo a segurança do evento. Tem um posto médico com duas ambulâncias para ajudar os que exageraram um pouquinho, os que exageraram na bebida. Os banheiros químicos por todas as áreas, bares para evitar filas. Então a gente pensou nesse espaço para dar segurança e conforto para todos os brincantes. Muitas atrações vão passar por aqui. Vai ter sertanejo, vai ter pagode, vai ter samba, tudo isso, né Igor? Tudo isso, tem Prata Filha, tem Prata Filho, Joe Guerra, tem João Vítor e Rodrigo, tem Grupo Estrelas, tem Baile da Rafa Militão, tem muita coisa boa. Tem tanta coisa que o Igor já está até esquecendo. Márcia, você é convidada, viu? Vem para cá porque o carnaval não acabou. O carnaval continua e o SBT, a TV em Tempo, está cobrindo todo o carnaval de rua. Porque, olha, vou te falar, carnaval é bom demais, né? É a nossa cultura, é o Brasil, é Manaus para o mundo e a gente está aqui cobrindo. Você pode vir para cá no Parque das Laranjeiras, na faculdade Newton Lins, SBT em Tempo... Oi? A produção fica falando aqui do nosso ouvido e a gente fica tentando se conectar. Mas é isso aí, SBT Carnaval de Rua 2020. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É a Dani, gente, que está gritando no ouvido da outra, por isso que a outra está doidinha aí. Cadê as fotos? Teve foto aqui no nosso programa da comunidade. Você que está fantasiado, comprou aí a fantasia, está curtindo o carnaval, está vendo que você está com um brilhinho no olho? Manda foto para cá que eu quero saber como é que é a sua fantasia. Essa fantasia é fantasia de colmeia ali no meio, olha, fantasia de colmeia, né? Ali a fantasia trio parada dura, quem manda é aquele pequeno, é aquele pequeno que manda. A outra está ali, olha, fazendo selfie aqui no programa, assistindo o programa. Obrigada pela audiência, você que tem do outro lado. A outra está dizendo que quem manda aqui sou eu, né? Essa fantasia, fantasia de oncinha. Não fale comigo não, que eu viro uma onça. Próxima foto, pessoal curtindo ali o carnaval. Ali, ó, cerveja, ó, cerveja. Ali é a... Estou pronta para prender alguém. Mais ou menos isso. A outra botou um colazinho disso aqui, porque o que importa é curtir o carnaval. Está ótimo. Eu quero é curtir o carnaval. Faz essa selfie aí, vamos embora. Está ali, ó. E a outra está fazendo até aniversário. Bloco do Laurentino. Bloco do Laurentino. Fez 80 anos. Eita, bagaceira. Está ótimo. O que o outro escondeu ali? Mande a foto sem o gatinho. Isso é uma joaninha. Aprenda com a mestre. Isso é uma joaninha. A outra está fazendo uma postura de yoga ali, parece, viu, gente? É uma ponte. Yoga. Olha ali. É as filhas do... É as tuas filhas? É a filha do baterista. São gêmeas? São gêmeas, gente. Que situação, coitado. Tu sabe que são dois cabelos, duas depilações, duas sobrancelhas. Tudo dois, né? Esse é forte. Esse é forte. É o Hulk. Esse é o forte. E olha, você que está aí do outro lado, que também está mandando suas fotos e quer participar da Banda do Galo, faz aquela selfie, show de bola com... Olha ali o Plínio. Dando delivery. Do forró delivery. Olha ali o Plínio. Obrigada pela audiência, Plínio. Você devia ter vindo aqui e ganha. Olha o pessoal pedindo comida desde a hora que chegou, gente. Bebe água, mana, que passa. Lá em casa, quando eu estou com fome, o Robson diz, bebe água que passa, que ele me forçando a fazer dieta sem eu querer. Está aqui, olha. Banda do Galo com open bar para você que é telespectador do programa da comunidade. Para participar é muito fácil. Você vai fazer uma fantasia aí, improvisa uma fantasia. Eu já te dei várias dicas, tá? Pega uma forma de gelo, se fantasia de geladeira, se vira e manda para Caça Céu para você poder ganhar quatro blusas. Nós vamos soltear duas blusas, tá? Para cada um. Vai uma pessoa com acompanhante, tá bom? E tem música aqui nesse programa. Deixa eu mandar um beijo para a Marcia da Betânia, que está acompanhando a gente também, né, Marcelo? Marcia. Bairro da União. Marcia da Banda da União, do Bairro da União. Tinha alguma Betânia? Não, inventei agora. Nova Floresta. Pessoal do Japim assistindo. Exo lá do Nova Floresta. Exo do Japim. Nova Floresta. Hã? A família Fernandes da Compensa. Todo mundo assistindo aqui. Eu espero que vocês estejam assistindo o programa por causa do Agora e não por causa da Banda. Então, quer dizer, amanhã vai ter que ficar ligado aqui de novo. Toca, vai! Joga na fanfarra metalera! Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Mossa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado, mas esse eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. E a metalera vai! Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Eu vou cantar mais uma, vem, vem assim. Tchá, 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 ao vivo assim. Bem gostoso! Os protagonistas! Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Corta o cabelo dele. Chega no sucesso! A fantasia que você queria que eu usasse neste carnaval era de palhaço. Era de palhaço. A fantasia que você queria que eu usasse neste carnaval. Era parecida quando eu sou, era parecida de vampiro. Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou. O tempo de palhaço já passou. Palhaço eu não sou, o tempo de palhaço já passou. A fantasia que você queria que eu usasse neste carnaval. Era de palhaço. Era de palhaço. Era de palhaço. A fantasia que você queria que eu usasse neste carnaval. Era de palhaço. Era de palhaço. Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou. O tempo de palhaço já passou. Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou. Pra cima, metalena! Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou. O tempo de palhaço já passou. Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou. O tempo de palhaço já passou. Palhaço eu não sou, palhaço eu não sou. O tempo de palhaço já passou. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Pediu, 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 pediu pra parar, parou! Os aplausos! Aplausos